Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Agora está entrando em votação também, né? Vai entrar em votação a taxa do lixo na Câmara Municipal, já que o empréstimo foi aprovado por 13 votos. E estamos ao vivo novamente para acompanhar e levar até o leitor aí como que é as votações aqui na Câmara Municipal nesta tarde de terça-feira, 14. Você pode acompanhar conosco aí, né? Como que vai ser a votação da taxa do lixo, né? Alguns vereadores já falaram, a gente não acompanhou, mas já foram 12 vereadores que falaram e no total de 19. Vamos ver quem mais vai falar e logo começará também a votação do lixo. Mas por hora é para ser 100% contra a taxa do lixo. Hoje o portal SB Notícias está na Câmara porque é a última sessão do ano. Por isso que eu coloco o perfeito nesta casa, por isso que eu coloco o perfeito nesta casa, por isso que eu coloco o hospital, coloco a minha caiatapa lá, nos hospitais, na ponte de socorro. Por que eu coloco o perfeito nesta casa no orçamento da cidade? Eu tenho a unidade do perfeito de avaliar e o meu trabalho é votar sim. E agora fazer o meu trabalho de vereador, que é colocado nesta casa pelo ponto de Santa Bárbara do Oeste, é fiscalizar e cobrar para que seja feito. E ponto nesta casa, como eu ir lá fazer aqui nesta casa, também vou elogiá-lo. No dia que eu chegar lá e não tiver fila, não tiver pessoas ficando oito horas, cinco horas, uma criança no qual eu passei atendida e nem médico para atender em uma pediatria, eu vou agradecer o prefeito aqui e vou falar da minha confiança que o prefeito ouviu e atendeu o trabalho do vereador que trabalha com o povo. Não sei o que passar a mão na cabeça do secretário, nem na cabeça do prefeito, Aqui eu voto o orçamento da cidade para que ele faça. Foi aprovado nesta casa na sessão passada. Agora quero ver vereador que fica falando que eu, o ajudo do prefeito, não votei para a minha cidade. Votei pelo orçamento da cidade. Aqui ele pode observar o que é para fazer. E aquilo que for votar na cidade, eu vou votar sim e vou elogiar o prefeito. Mas aquilo que não for, eu vou continuar fazendo o meu trabalho nesta casa. O trabalho que eu fui colocado aqui pelo povo, que é fiscalizar e cobrar a administração atual. Vou continuar cobrando, porque esse é o meu canal que eu defendo o coração dessa casa. Não fui eleito lá pelo turismo, para ficar passando o meu trabalho sem o prefeito secretário, não. Eu vim aqui para ser a voz do povo e vou continuar sendo a voz do povo nesta casa. E tudo aquilo que eu fui colocando, eu vou mostrar que eu vou ter o meu orçamento da cidade. Aqui nesta casa da cidade. Eu não vou ficar avisado. Não vou estar nesta casa. Não pode sapatear, vereador. Você que está sapateando, quer clicar na minha rede social? Para ver o meu trabalho. Eu trabalho sim e trabalho com o povo. E vou continuar com a ver com o povo. Enquanto eu tiver nesta casa, o que eu vou defender aqui é a população, o pai de família. É aquela pessoa que me colocou aqui e aquela também que não me colocou, que hoje mesmo o meu trabalho vai me apoiar na próxima. Esse é o meu trabalho aqui nesta casa de leite, sem o trabalho do E. Portanto, aí. Não quero agradecer a Deus. Fui esse ano. Está terminando esta última sessão. e estou muito feliz, muito contente com o meu trabalho finalizando agora este ano. Tudo o que eu falei aqui nesta tribuna, no primeiro dia do ano de 2021, eu tenho cumprido com a minha palavra e falado a verdade cobrada. O que eu falei com isso agora? Eu estou pronto. Eu fiz esse ano e a cabeça do meu trabalho. Está em discussão por 3 de setembro de 2021. Mais um vereador gostaria de discutir o seu projeto. A palavra do vereador Lúcio. Estamos aguardando aí mais alguns vereadores explanando aí. Tem 10 minutos para falar, se argumentar, né? Depois disso, quando não tiver mais nenhum vereador que fale, aí sim vai para a votação dos vereadores sobre a taxa do lixo. Mais detalhes, você pode acompanhar também no portal SB Notícias. Os detalhes das notícias. Sobre essa proposta absurda, querendo fazer o povo pagar mais que doce. Não. Não tem o voto do vereador Jesus. O importante é deixar claro que a nossa palmarês, alguns vereadores, né? Sabemos que estamos enfrentando. Ainda estamos tentando sair desse sofrimento, dessa pandemia. no ano de 2020, aonde essas empresas tiveram que fechar as mortes. Milhares de pessoas perdendo o seu emprego. O alimento foi lá em cima. O preço, o combustível inicial. Vamos mostrar um pouco mais a Câmara também municipal. Não tem muitas pessoas aqui presentes para acompanhar. No ano 15, o governo federal cria esta lei. No ano passado, eu vi que, a 15 de julho, o presidente da República assina esta lei. Obrigando todos os municípios brasileiros a implantar a taxa turística. Em diversos municípios já têm implantado essa taxa turística. Mas, graças a Deus, a 15 da Barra do Oeste, esta é a Câmara Municipal. Mais uma vez, que mostra a seriedade e compromisso com o povo da Maestra em dizer não a essa taxa turística. A dizer não a essa taxa turística. A probabilidade de 100% ser reprovado é bem isso, viu? A probabilidade de 100% ser reprovado a taxa do lixo. Já que o impresso foi aprovado por 13 votos e agora os vereadores de lixo entram em votação a taxa do lixo. Ele vai acompanhando conosco aí pelo portal S.L. Notícias e também no S.L. Notícias tem detalhes e a Rádio Brasil também. O maior que foi federado eu falei por Jesus não. Eu volto ao contrário que eu sei que é o meu reino. A minha carteira de trabalho tem vários exercícios. O último foram 13 anos trabalhando e empregado. E eu sei o quanto o quanto que é difícil a nossa parte de trabalho Você vai poder acompanhar também no telão aqui, né? Quem vai votar a favor quem vai votar contra. E é tudo ao vivo. A minha carteira de trabalho eu sou coitado baixa para assumir esta cadeira. Porque eu me escondi mesmo. E para o vereador eu iria me explicar de forma integral. Não sou prefeito. mas para defender de todos os dias eu me escondo aqui para ajudar. E essa agir não fala de gratidão a todos que confiaram o voto do vereador Jesus. Então, seu presidente mais uma vez voto por dar a este projeto da taxa do lixo enviado e obrigando os municípios a enviar as câmaras municipal enviadas pelo governo federal pelo presidente da república e pelo presidente lamentável. Obrigado. Está em discussão o projeto do lei 17 para 2021 pela ordem do vereador Júlio Guarazá. Senhor presidente é bastante polêmico para esse assunto aí e eu gostaria de estar esclarecendo algumas informações da população que nos acompanha que eu peço atenção em todos que falam do assunto. Dizer que já foi assunto há vários meses aqui inclusive sugerir para o nosso companheiro que é chegado pelo presidente para tentar reverter ou estar corrigindo aqui que o vereador Jardão essa lei foi prejudicada a ser quase 600 municípios. Não, na realidade nós estamos falando de nível Brasil tem mais de 5 mil municípios que estão sendo prejudicados através dessa lei então infelizmente nós não conseguimos esse intermédio aí para que a lei federal fosse recolhada e os prefeitos não fossem obrigados a estar lançando. E eu como jurídico aqui é importante eu procurei saber assim que tive a oportunidade e me informar diferente do que companheiros aí falaram outras vezes que o prefeito e os vereadores poderia ter considerado como improbidade a democracia não isso daí não é verdade segundo o jurídico da Câmara o que sim pode ocorrer caso o prefeito não exerce enviando na Câmara ele é obrigado sim a enviar eu ouvi também colegas aí que falaram que a gente tem que buscar emendas parlamentares ele inclusive citando o valor de cada um só que se o prefeito não tivesse colocado este projeto senhores vereadores e pessoal que nos acompanham segundo o jurídico Santa Bárbara ficava impedida de receber vetas de emendas parlamentares tanto estadual como federal e de fundo permite também isso daí é uma informação muito importante que às vezes não é de lugar só que esse pessoal o interesse partidário é falado é de lugar de repente coloca os companheiros vereadores em situações constrangedoras para os nossos munícipes e nós temos que estar explicando cada um que confia na gente que nos procura então eu peço que toda a população que está ocorrendo que tiver dúvida do trabalho do o 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 Então, segundo o jurídico, é essa informação. E diferente do que o companheiro governador também falou que se de criaça taxa vai ter vida de tributação, eu acredito que não seja. Porque no carnê 2MU, nós não gostamos com uma taxa do lixo. Vocês podem verificar. Se algum município tiver um carnê com a descrição de taxa do lixo, por favor, me liga, que eu vou bater em cima disso. Por que? Nós temos a obrigatoriedade de 25% gastar dinheiro do IPTU. Você, a gente já acompanha e fala o que é feito com o valor do IPTU. 25% com a educação, 15% no mínimo é operado com a saúde. E Santa Bárbara, segundo a audiência pública da saúde, chega a gastar quase 35%. E uma das indicações do Tribunal do Conta nas contas aprovadas é que passou um pouco do limite de 53% e 54% das contas do ex-preteiro. Em relação ao pagamento da Fora Equipo e pagamento dos funcionários públicos. Então, é só somar aí, 15% com 25%, esse 15% é 15%, já passamos a 35%, mais 25%, mais 54%, veja quanto que sobra para o prefeito ter que ser o novo administrador e conseguir fazer o serviço e fazer a cidade crescer. e depois, muito enxergar os maiores colaboradores, os mais melhores contribuintes quando nós temos oportunidade. E a oportunidade ao Savell could sabe que ele tem condições de administrar e fazer a cidade compromisso, acaba com o contrário do nosso financiamento. Mas, perdi já, sim, aqui, meu voto, contrai-me e a minha indignação também ao governo federal de ter colocado essa faca no pescoço dos mais de 5 mil prefeitos do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei de dia 7 de 2021, mas a primeira é a gente que vai discutir? Uma palavra, vereador, vereador de Vitória. Mais um vereador que vai falar agora. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui o meu refúgio a esse projeto. Só que existem muitas informações que estão sendo lidadas, que não retratam a realidade e a verdade. O marco do saneamento básico foi aprovado pelo Senado em 2007. E há 14 anos, gostaria de informar aos vereadores que talvez não tenham essa retratação, há 14 anos está parado na gaveta do presidente do Senado. E o, então, presidente, na época, Davi Alcolumbre, colocou para votação, houve diversas emendas ao projeto. Os dois senadores que mais emendaram aquela proposta, na época, foram os senadores Tassio Gereissati, do PSDB, e o Major Olímpio, o saudoso Major Olímpio, do PSL. O projeto, então, teria que ser implantado no ano de 2020, devido à gravidade da pandemia de 2020, foi adiado para o ano de 2022. O marco do saneamento básico vai ao encontro de levar saneamento básico para diversas cidades que não têm sequer tratamento de esgoto. Por exemplo, nossa cidade tem tratamento de esgoto, segundo o senhor prefeito Rafael, que foi presidente e diretor, melhor dizendo, do departamento de água esgoto da ECO, nós temos o tratamento 100% de esgoto de Santa Marta do Leste, segundo informações dadas pela Prefeitura. Nós não temos um lixão, nós temos um aterro sanitário. Portanto, a cidade que aprovar a taxa do lixo, e de fato é uma lei federal, proposta pelo Senado, sancionada, sim, pelo presidente da República, é para levar saneamento básico para os municípios. No caso de Santa Marta do Oeste, nós não temos um lixão. Qual seria a contrapartida? Seria a construção de uma usina de lixo. Infelizmente, eu não vejo nenhuma contrapartida no projeto apresentado pela Prefeitura. Numa conversa informal com o governador Baquinho, nós está conversando com o governador, será que se não for aprovado, mês que vem não vai ter dinheiro para bancar o contrato do lixo? Não, não vai ter, porque está previsto um orçamento. Então, o meu questionamento na Avenida Municipal fica quanto à contrapartida dos recursos da famosa e dita taxa do lixo. Aqui, nós temos que olhar, de fato, para a legalidade do projeto. De fato, é necessário a aprovação do projeto, senão o prefeito incorre em crime de responsabilidade, ou improbidade, enfim. Só que a Prefeitura não tem a obrigação de aprovar o projeto. Vereador Joio, a Prefeitura tem a obrigação de propor. Não existe uma obrigatoriedade nem da aprovação, nem desse fado ficar sobre o prefeito, aprovar, porque não cabe essa responsabilidade a ele, tão quanto ao vereador de votar a favor ou contra. Isso não haverá implicações jurídicas ao vereador. Agora, sim, um momento. Agora, é preciso deixar muito claro. O projeto estava parado no Senado há 14 anos. Ah, isso quer dizer que o projeto é bom? Se você olhar por uma ótica, ele é bom porque você está levando saneamento básico, você está ajudando municípios a poder tratar seu esgoto. Nós temos hoje cidades, cidades do Brasil, que têm esgoto a selo aberto. Só que, infelizmente, em Santa Bárbara do Oeste, no caso específico de uma cidade em relação aos vereadores, não houve contrapartida nem financeira e nem de gastos. Não houve contrapartida do prefeito em dizer que haveria, por exemplo, uma redução do IPTU no caso provasse essa taxa. Não houve interesse por parte do governo em abrir uma discussão, igual foi proposta pelo vereador Eliel, de uma audiência pública da gente discutir isso junto. Não houve proposta por parte do prefeito de criar uma taxa progressiva de R$ 2,00, depois R$ 3,50, R$ 4,00. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar essa conta. Diversas cidades do país têm esgoto a selo aberto. Os lixões estão aí causando diversas doenças nos pessoas. Isso é uma realidade em diversas cidades. Cidades como a Americana, por exemplo, se eu não estiver errado, eu me mando corrigir. Cidades como a Americana não tem a terra central. Tem a terra central, não é verdade? Não tem. Está construindo agora. Então, talvez esse projeto nos dê a oportunidade de começar a discutir de forma ampla o saneamento básico na nossa cidade. A discussão sobre resíduos sólidos em nossa cidade. O aterro sanitário em Santa Bárbara do Oeste já não é mais suficiente para atender a demanda em Santa Bárbara do Oeste. Eu tenho convicção que nos próximos meses, ou até anos, nós vamos ter que discutir novamente o tema de resíduos sólidos aqui. E o projeto do marco do saneamento básico proposto pelo Senado no ano de 2007 vai ao encontro para diminuir essa desigualdade nos municípios, aonde o atencionamento básico, aonde o lixão é feito de forma exposta. O aterro sanitário em Santa Bárbara do Oeste está ali, próximo ao estado dos italianos, indo aqui caminho para a chácara da ponte do funil. Nós sabemos que Santa Bárbara do Oeste tem uma área geográfica muito grande, e eu tenho esperança que a prefeitura, na pessoa do prefeito, que é biólogo, entende dessa área, é no Partido Verde, a gente tem um pensamento que, em tese, vamos pensar no meio ambiente. Então, vamos apresentar uma contrapartida do uso da taxa do lixo, de contrapartida monetária, porque nós sabemos da dificuldade financeira da população, de, quem sabe, de uma redução do IPTU, ou, espero que não me mande para essa casa, nos primeiros dois meses de 2022, um aumento do IPTU em 2022. E, infelizmente, a senhora Patrícia hoje está muito triste, porque nem o café da manhã que ela deu hoje de manhã resolveu a taxa do lixo. Obrigado, três vezes. A parte do vereador John Farnasado, que pediu primeiro. Tá aí. Logo mais a fala de todos os vereadores. Vamos apreciar aí também a votação, ao vivo, aqui na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E, por último, a assunção dessa lei, que é o que a gente tem, o primeiro que falou da separação dos municípios. Então, eu acredito que a gente tem uma renda, e, por esse ano, os municípios que têm os motocelos abertos, do que eu estou com uma cidade igual a Santa Bárbara, que já tem 100% dos outros tratados. E dizer que a preocupação do Partido Verde, sim. Eu fui com duas pessoas no meio ambiente, em um lugar, eu já comentei ali na sessão da maraia, onde terceirizaram o município só em algum terreno, e depois a firma vem com toda a infraestrutura. E na cidade vizinha de Pirascada, ela chama, só para concluir, seu presidente, Pirascada Ambiental. Ela colhe tudo por conta, ela faz a reciclagem, tudo de graça, a troco do quê? Do material reciclado. E sabe quantos por cento que vai para o ambiente sanitário? Apenas 15%. As duas pessoas que foram comigo até lá, achou muito interessante. E na sexta-feira mesmo, eu perguntei sobre esse projeto, está em caminhão, e eu acredito e quero que Santa Bárbara também implante esse projeto. Obrigado, Felipe Coral, pela parte. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Sr. Presidente, dê uma parte ao redor Jesus. Obrigado. Pode ver, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. A gente tem que ser muito sério e responsável com a mensagem que a gente transmite para a população. Não deu o índice pela porta para a cara. Uma mensagem verdadeira, transparente, clara, para que as pessoas não interpretem uma fala negativa, assim, a ponto de mentirosa. Então, nós somos responsáveis, por exemplo, por que nós falamos aqui, neste plenário, nas plataformas de redes sociais. Você pode acompanhar conosco, no portal SB Notícias, que a votação do empréstimo foi aprovada. Agora vamos reforçar aqui também, ao vivo, mostrando que agora vai ser a votação da taxa do empréstimo. Vamos lá, esse tempo em instante, o governador Jesus foi muito assertivo nessa sua fala. Nessa fala no qual eu dirigi aos senadores, todos me conhecem aqui, eu poderia usar a reforma emérgica para poder falar, mas eu tenho que ser coerente naquilo que eu conheço, muito no meu verbo. O projeto, ele é sempre do governo federal e existe um truque mais disso. A questão é contra a partida. A questão é contra a partida, que não está sendo muito claro no município. Nós temos a presa sanitária. O vereador Jorge trouxe a informação aí, que podemos aí ter mais um atento na frente, daqui a tempo. Nós temos, segundo o prefeito, Rafael, sempre o centro contratado. Então, o arco do saneamento básico foi pensado nas cidades, não como Santa Bárbara do Oeste. Ele deu a ideia da emenda. Infelizmente, quem faz a emenda são os senadores, não somos nós. Se pudéssemos criar uma emenda para que cidades como Santa Bárbara do Oeste, que tem em dia, em tese, consagra a emenda básica, nós pensava que poderíamos, no estado discutido, essa falta aqui. o Raimundo Amaro tem que ser tomado. Infelizmente, nem todos nós temos que ser tomado. Está em discussão o projeto de lei 17 de 2021, mas o vereador está indo a discutir. Espero, aguardando aqui, a fala de mais um vereador, para poder finalizar aí a votação. mostrar um pouco da Câmara Municipal também, o plenário. Como dizia o vereador Felipe Corá, para a taxa, a Câmara se encontra assim. Essa é a Câmara Municipal. Cada vereador tem direito a 10 minutos para a fala. Estamos aguardando aí a última fala, para poder já começar essa votação. Para se ter uma ideia da importância desse passo para o país, segundo dados de 2018, do Sistema de Informações sobre o Saneamento Básico, atualmente, mais de 16% da população ainda não tem acesso à água passada. E apenas 46% do esgoto gerado no país possui tratamento. O número gigantesco é um grande desafio para o Estado, que torna o investimento de empresas privadas fundamental para o desenvolvimento. São 19 vereadores para votar o projeto da taxa do lixo. Só aguardando a última fala de um dos 19 vereadores. E você vai poder acompanhar também no portal SB Notícias os vereadores que votaram a favor ou contra a taxa do lixo também. da criação da taxa do lixo. Essa taxa do lixo, que já foi falada, já foi repartida, não foi criada unicamente, exclusivamente, pelo prefeito Rafael Correza, não. Isso aqui vem para todas as células do municipal votar na cidade de Rompocoranga, onde o Podemos também tem representante. ela foi, ela não passou, essa taxa não passou. Então, o que nós temos que entender como o nosso vereador Os vereadores começam a conversar, falar, com a verdade. Aqui todos nós somos livres a votar não por barulho, não por medo, não por constrangimento, não por voto de cabeça. O que nós somos aqui livres a votar do jeito que nós entendemos. Haja visto que os 15 milhões que foi feito o empréstimo hoje da Câmara, houve também barulho e voltou, e foi favorável. Mas, enfim, o nosso voto ele é livre e eu voto contra esse projeto do lixo, seu presidente. Muito obrigado por essas suas palavras. Está em discussão o projeto de Rompocoranga de 2021 eu gostaria de deixar a minha opinião. Presidente, como todos sabem, o presidente não vota, mas eu preciso de posicionar e passar a minha linha de raciocínio para a população. Às vezes nós ouvimos alguns discursos e dentro desse discurso a gente começa a entender que tem algumas pessoas que dizem que encabeçou para mudar o querido dos vereadores que fez isso e fez aquilo. Eu acredito que cada vereador que eu já falei várias vezes, cada um tem o seu trabalho, não tem, cada um é todo no seu mandato. e os vereadores da Câmara de Rispal, eu tenho certeza que nesse período que o projeto estava para ser apresentado, conversou com as suas bases, conversou com os seus pais, eu me procurava por lá com moradores me perguntando sobre essa questão, quando o projeto de Rispal, qual é o meu posicionamento se eu conseguir encontrar o valor da Câmara. Então, não tem que ter ninguém dizendo que fez ou deixou de fazer, cada um que me viu e hoje isso foi provado que cada vereador tem a sua opinião e os vereadores de Rispal, que eu não disse, entenderam que nesse momento não era completo de colocar mais uma taxa para a população num período Este é o presidente Joel do Gás que está falando para finalizar as falas, os discursos que após isso entra em votação a taxa do lixo. Quando você sabe que a realidade não é essa, quando você sabe quem criou a taxa foi o governo federal e eu não estou aqui para conciliar o governo federal, mas a gente precisa passar a informação verdadeira para a população. A gente precisa dizer para a população que não está no orçamento. Quando você cria uma nova taxa é porque não está no orçamento. Então, isso não está previsto para 2022 no orçamento até então. Por quê? A lei orçamentária foi votada na semana passada. Então, como está previsto? se o projeto vem para essa casa para que são um novo recurso, por que você cria um novo recurso que foi até conformado do presidente da Lula e do Banco? Isso vem para o prefeito e o prefeito manda para que a qualidade chegue ao chico. Você cria essa nova taxa para você ter uma nova fonte para poder suprir essa necessidade. Então, o Brasil vai ser passando isso no Instagram e isso forçamento em 2022 que o prefeito está na hora. A partir desse momento que nós teremos a rejeitar e o projeto será rejeitado aqui na Tâmara Municipal e temos todos os vereadores que o meu posicionamento votaria contrário também com essa questão e até o Parlamento Metropolitano de Campinas foi sabido por todos os vereadores que a gente faria uma noção pedindo para o governo federal provocar para que tivesse uma discussão entre os municípios porque a prova de que não é uma particularidade do Rafael é só as pessoas buscarem essas informações digitando cidades da MNC que criaram a taxa do rio. Eu recebi ligação de vários vereadores de outras câmaras do municipal perguntando quando seria colocado o projeto aqui na Câmara e por quê? Porque as cidades da região de Santa Bárbara da MNC que não tem a taxa vai criar vai mudar se é favorável ou o contrário mas os prefeitos dessas cidades teve que fazer a mesma coisa que o Rafael fez então por isso que é bom a gente passar a informação verdadeira para a população para que a população possa entender que não tem opção a opção está aqui na Câmara de se botar assim ou não então hoje o serenador do estado municipal Santa Bárbara do Oeste decidiu daqui a pouco vão decidir os votos mas já fizeram a declaração em público que vota contrária da Câmara de que forma o prefeito Rafael vai fazer agora para compensar esse valor do orçamento do município ele vai disputar e analisar com uma secretária de fazenda buscar legalidade para esse novo orçamento porque esse tem uma renúncia de receita quando você não tem o decreto que não está previsto para o ano seguinte isso é renúncia de receita então o prefeito Rafael tem um desafio pela frente para buscar dentro do orçamento legalmente de que forma ele vai subir esse investimento de 12 milhões de reais que ele precisa colocar para o ano que vem já que a taxa não vai passar hoje pela da hora municipal você vai poder acompanhar conosco ao vivo aqui que se vai ver começa a votação aqui da taxa do lixo na câmara municipal nesse momento ao vivo segue a votação vereador carnaldo da silva alvo criador carlos fonte vai lá muito muito senhor sim ou não vereador céu suave vereador eliel vereador vereador tiquinho vereador uruguaio vereador anna disser vereador 9 , , , , , … , Criador Cruízo Não falei nada, não tem bom Não Criador 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 O que é isso? Olha lá, galera. E aí? E aí? E aí? Obrigado, cara. Acerta aí, galera. Já virou figurinha, já, né? Caramba. A ceja de caminhão. Tá aí. Mano, socorre aí. Tá nervoso. Tá nervoso. A devolgação dos 15 milhões. Aí. E aí? O presidente não vota. Está nervoso. Está aí, acompanha conosco aí a votação. A taxa do lixo, né? Acompanha mais conosco pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano, para o jornalismo da Brasil. A taxa do lixo. A taxa do lixo.